O governo federal vai selecionar projetos tecnológicos de instituições científicas na área de medicamentos contra a Covid-19. A escolha será por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. São 20 milhões de reais em investimentos em inovação para a produção de remédios e insumos para o tratamento e prevenção da Covid-19, para o Sistema Único de Saúde. Com a pandemia da Covid-19, a humanidade esbarrou em um novo desafio. Desenvolver novos remédios, tratamentos e vacinas contra o novo coronavírus e, com isso, salvar vidas. Mas para que isso ocorra, é necessário investir em pesquisa científica. Para garantir a inovação, serão credenciados quatro grupos de pesquisa, que vão se dedicar a desenvolver fármacos nacionais. Eles serão credenciados como unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. As empresas serão escolhidas por chamada pública. Para se inscrever, as empresas precisam atuar em áreas como descoberta de novas moléculas, desenvolvimento de ifa, biologia molecular, proteínas terapêuticas, kits de testes de diagnóstico e ensaios clínicos. É fundamental que tenhamos essa convicção do fortalecimento do complexo industrial e não pode existir esse fortalecimento sem que a pesquisa no Brasil seja fomentada fortemente.